Meu amigo, hoje festa incrível, Chitãozinho, 40 anos de carreira do Chitãozinho, a sua mãe. A irmã do Chitãozinho. Mais novo, Maurício e Mauri. A Mauri? Não sabia, rapaz. Agora começou a usar essa roupinha aqui, você foi na onda de quem, do Piso Pior? Do Sertanejo. Sertanejo é tão ruim assim? Isso aqui é o Chitãozinho? Isso aqui nasceu aqui, nasceu comigo. Ah, não é pano branco não? Não, não é não. Uma micose que pega na praia. Em casamento, quando é que sai? Já vou comprometer a situação. 2014. Sou daqui a quatro? Quatro anos. Beijo na boca agora, quero ver. É mentira! O Leandro tá achando o quê? É mentirinha! Tu vai ser beijos pra mulher no trabalho? Beijo aonde tiver, amigo. Eu gosto de mulher em qualquer hora. Dá um beijo pra sua namorada. Beijo a ele, então. Se você beijar ele, eu beijo ela. Opa! Hoje vai ter chuchumelo, hein? Tá maquiado até o útero, hein? Espera. Você tá legal. Você usa maquiagem de mulherzinha, né? O... Blast de mulherzinha, né? Clareamento de dente de molezinha, né, não? Não. Faz peeling? Aqui é sertanejo, que é bruto. Bruto aqui, ó. Aqui tá rosto. Você depila os peitos? Depila. Depila o peito de molezinha. Faz a unha? Faz a unha de molezinha. Zola com ele o boco mesmo. Nossa, zola com molezinha. Fazer um desafio no agudo? Vamos lá. Nossa, um racha no agudo. Vamos lá. Começa contigo ou comigo? Contigo. Vamos lá. Tem que ser nota por nota, tá? Fez à toa. Chora, me liga e implora meu beijo de novo. Me pede socorro. Socorro! Eu vou te salvar. Tiaguinho, um dos maiores mexedores da gaveta do pânico. Quem foi, velho? Quem foi o foguqueiro? Dani Bolina, Nicole e eu. Sério? Deixa eu ver. Tá prateado! Grandes sucessos. É, foi mesmo. Olha que voz rouca. Ficou velho, ficou velho. Eu disse que todo cantor fica rouco, é verdade? Não todo cantor fica rouco. Cantor bom não fica rouco. Na verdade, depende... O celular mandou embora. A Cláudia Raia, pô. Mas isso é um assunto muito complicado, que só interessa os dois, né? Beleza. Joga o cavalo. Muito obrigado. Ele é travesti também? Não, não é não. Não é travesti não, né? Se fosse, você tava pegando também, brother. Jesus! Tem 40 quilos, faz sombra, eu tô pegando. Sininho. Depois de travesti, eu sou fácil. Vai fácil. E olha aí. E o namorado? Eu não tenho namorado. A solteira? Tô. Nada? Nada, meu. Faz meses. Vinte rapos. Por dessa. Você que tem sua esposa em casa. A sua mulher. Só um minutinho, dá licença. Vai pra lá. Tô dormadinho. Não, vai lá. Quero falar com o telespectador aqui. Mulher mente. Mulher mente. Você vai ficar me achando saco? Falou que tá há quantos meses, né? Quatro meses. Você acreditou? Eu não acreditei, não. Já que você tá há quatro meses sem... Que tal nós... Não vai rolar. Vamos deixar esse assunto pra lá, né? Dá um selinho. Eu sou uma gente boa, mas eu... Selinho Maquerele. Não, gente. Selinho Maquerele. Eu sou muito... Selinho Maquerele. Não, mas não dá. Selinho Maquerele. Você não é meu namorado. Selinho Maquerele. Eu vou continuar virgem. Oi? Eu vou continuar virgem. Ah, tá. Maquerele está em busca da musa perfeita. Começa agora a saga Maquerele. Tem que beijar uma top. Se você é uma famosa, tá solteirinha? Cada cinco topos vai ter que beijar um homem. Eu queria que você, o maior homem de palco do Brasil, ensinasse ao Fred Mercury Animal Auditório. Atenção, galera do Pânico. Essa música é o maior sucesso do SBT. Ai, 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 ui, ui. Ai, 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 ui, ui. Ela é bonita. Ai, 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 ui, ui. Ai, 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 ui, ui. Ai, 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 ui, ui. Ela é bonita. Ai, 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 ui, ui. E a galera, vai. Ai, 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 ui, ui. Ai, 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 ui, ui. Ela é bonita. Ai, 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 ui, ui. Não vai rir? Tamo junto. Feliz da vida, brother. É nóis na parada. Pronto. Valeu. Ah, liderando a audiência dos domingos. E o Pânico, pra lá. E o Domingo, pra cá. O Silvio Santos chegou. A Maurício, ganha bem pra isso. Muito bem, meu amigo. Estamos agora aqui no momento mais do que esperado. Tá bonito o cabelo, Chitão? Gostei, tá bonito. Parece mesa de toalha de cantina italiana, entendeu? Botinha da minha tia? É, botinha bonita. Esse é couro do couro, rapaz. Tia, 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 ele usa muito. Quer chupar um chiclete, não, rapaz? Por quê? Tá com babo. Você também tá. Tô também? Tá, tá, tá. Deixa eu pôr o que, oi. Não, tô assim de jeito. Chitãozinho, tudo bem? Que prazer. 40 anos de sucesso. Eu já tô com 50 de carreira, vocês fazendo 40 agora. Quando vocês me conheciam lá de... São José do Rio Preto? Ah lá. Ai, meu amigo! Nossa, tá na hora de começar. Você quer uma perguntinha, Fred? Onde você comprou essa camisa aí? Comprei... Sabe o que eu me lembro? É diferente, né? Sei. Me lembra muito... Aquela história de pizzaria de mesa. Italiana! Juninho, Juninho, Mangão Tô Maravilhoso, teu sobrinho. Você viu que ele tava pegando ou não? Mexendo na nossa de gaveta, teu sobrinho? Não, não vi não. Tem um Frajola, que é o gato. Gato. O Frajola, que é comer quem no desenho? Piu-piu. Que bicho é esperto. Eu tô ligado. Chitãozinho, meu amigo! Boa, Santana, meu amigo! Ah, tudo bem? Tudo bom. Pô, eu tava lá no lounge, já tava pronto pra entrar no palco. Falei, não, pera aí, que eu vou ter que ir lá falar com a galera do Pânico. Vou descer aí. Boa. Eu te amo. Também te amo. Você não sabe o que é gostar de alguém. Não, eu te amo, ele. Eu te amo também. Eu te amo, ele. Me deixa. Eu te amo, cara! Eu te amo, ele. Mais um pouquinho que eu tava. Eu te amo, ele. Eu gosto muito dele. Ah, eu vencido pelo ar. Eu te amo, ele, cara! Você não sabe o que é gostar de alguém. Eu te amo, ele. Você tá lindo. Eu te amo, ele. Sai da minha aba, sai pra lá. Sem essa de não poder me ver. É. Sai da minha aba, sai pra lá. Não aturo mais oceano. Chega. Chega. Tá disse, hoje já tá vermelho. Te amo. É com muito pesar que eu começo hoje. A culinária Dumbo. Muito obrigado pelo alimento. Nós convidamos os irmãos Maurício e Mauri. Vem as cobaias, né? Não, vocês são do interior, homens matutos. Vamos começar aqui, primeiramente. Mostrar o carnápio. Tá faltando o quê? Falta o churrasco a carne, o filé, ué. Filé. A Mauri Dumbo. Sugestão maravilhosa. Que entre, entre, entre o filé miolo. Coisa mais nojenta. Vamos ingerir neurônios. Quem será que vai comer primeiro? É um bem passado e um mal passado. Qual que você quer, Maquirele? Mal passado. Eu tô do cabeça já. Quando meu bebê me sorpreta, eu vou para Rio. É Jamero. Mão Mio. Eu vou wilde e depois eu tenho que fazer o som. Eu vou wilde e depois eu tenho que fazer o som. Magic. Ai! Filé miolo! Compre essa ideia! Tu foi babão, vaca louca! É álcool? Não, não, é caramelo. Suco do Lula, né? Seu babão, vaca louca! Ha, 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 ha! Oh, 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 oh. Everybody out around the world Gotta tell you what I just heard There's gonna be a party all over the world There's gonna be a party all over the world I gotta listen to the radio American, you know, oh, 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 oh,